O Poder Mostra O Que O Homem É O Banqueira de Indromassagem pra depois do amor Gosta de luxar e quer tudo de bom Desde o tempo de Adão que eu vou querer até poder Faz o tempo de hoje e dá pra gente perceber Se for liso fica pra segunda vezar Ou quem gosta de dar Ou com o P.H.H. de patrão Hoje a E.R.I.A.B.U.S.A.R.U. toda parada Hoje tá muito prazer, só não vale brigada Eu vou sair de Gosecoche, Lamborghini, sua tarada Vou te dar muito prazer, só não vale brigada Eu vou sair de R.I.A.B.U.S.A.R.U. toda parada Vou te dar muito prazer, só não vale brigada Eu vou sair de Gosecoche, Lamborghini, sua tarada Vou te dar muito prazer, só não vale brigada Eu sou um patrão de luxo e essa é a nossa vida Pra chantar tem que ter de nada não Toma chantar, o uísque até o duplo Com bandeira de Indromassagem pra depois do amor Mulher gosta de luxar e quer tudo de bom Dentro do tempo de Adão, que eu vá querer até poder Faz o tempo de hoje, dá pra gente perceber, não via? Se for liso, fica pra segunda opção Ou quem gosta de tá O P.H.H. de patrão O J.I.A.B.U.S.A.R.U. toda parada Vou te dar muito prazer, só não vale brigada Eu vou sair de Gosecoche, Lamborghini, sua tarada Vou te dar muito prazer, só não vale brigada Eu vou sair de Gareboza, R.U. toda parada Vou te dar muito prazer, só não vale brigada Eu vou sair de Gosecoche, Lamborghini, sua tarada Vou te dar muito prazer, só não vale brigada Se você quer vida, pode guiar Dinheiro não quer felicidade Dinheiro é felicidade Eu sou o patrão do J.I.A.B.U.S.A.R. O Malote tá na conta de Raiapuza Eu me vixei Revisar o Alé Gasta muita nota de cem Vamos lá pra brigada, piscina Liga pras amigas pra gente sentar Nega, Lula ou Mariana Ou vocês vão não saber que tem Eu nãoBus se lançou Você vai ficar de Gage'á Eu nãoBus E a marca é uma coisa diferente Com meu estourinho do Mar Minha peccata corrente No caribe voa cor Eu tô falando até caribeiro da velha Essa é a perda Eu sou o patrão de luxo O malote tá na conta de raia-buja O biviséi Vamos dar o alé Gastamos a nota de xéi Vamos a papeira da piscina Ligar pras amigas pra gente orteita Negra lona baiana Ou vocês vão mostrar Vem que tem Vou jogar dinheiro pra cima Tua filha engajar A banhada vai ser diferente Com meu iate e alto mar Minha pegada é calente Nunca nem me vou acordar Vem que tem Vou jogar dinheiro pra cima Tua filha engajar Minha pegada é calente Nunca nem me vou acordar Minha pegada é calente Nunca nem me vou acordar Esse negócio do caribe tá barulho Eu sou o patrão de luxo E essa é a vida que a gente quer Eu não sou o que o seu pai queria Mas eu sou o cara que te satisfaz Todo dia Eu não sou o que o seu pai queria Mas eu sou o cara que te satisfaz Todo dia Eu sou o patrão de luxo Mas você toda linda Toda estudada Sempre toda certinha Minha pegada Mas você é